E acaba de ser confirmado que Davi realmente acabou com seu relacionamento com a Manny. Pois é, e quem trouxe essa notícia foi o jornalista Luiz Batti. Ele acaba de trazer com exclusividade a triste notícia de que o Davi realmente acabou terminando aí o seu relacionamento com a Manny. Vocês estão lembrados do dia em que foi flagrado a Manny e o Davi entrando dentro do elevador do hotel? Pois é, foi naquele momento que os dois tiveram uma séria conversa, uma conversa até muito difícil, muito pesada ali segundo o Batti. E foi ali que eles decidiram acabar com tudo. E apesar de eles não serem casados no papel, já está rolando aí o processo dessa separação aí dos bens dos dois. Já que o Davi, já que a Manny na verdade tem direito aí a parte do dinheiro que ele já recebeu. Mas olha só a notícia que o Luiz Batti trouxe com exclusividade. E depois eu quero saber qual a sua opinião sobre isso. Davi e Manny Rego não estão mais juntos. Uma notícia triste pra quem torcia pelo casal. Tive informações por meio de fontes de confiança, de extrema confiança, de que a conversa entre Davi e Manny aconteceu num hotel no Rio de Janeiro, num quarto reservado para o casal, pra ter essa conversa. A informação é de que foi uma conversa muito tensa, onde a Manny tentou dar a visão dela para o Davi sobre toda a situação. Relacionamento do casal, o comportamento de Davi dentro da casa, fora da casa, enfim. Foi uma conversa tensa. Informação que eu tenho também. Davi já teria contratado advogados que cuidariam dessa separação. Inclusive estaria disposto a dividir o prêmio do Billy Brother Brasil com a Manny, os quatro milhões de reais. Quase quatro milhões de reais. Essa peça para assinar toda a documentação do fim da União Estável é para que os próximos contratos de Davi, que são muitos, não sejam... Então, vamos lá. O que é isso?